Um lugar especial, os jovens de vários lugares do mundo reunidos, como protagonistas, uma programação simples. Em você, há paz no coração. Este é o espírito da Semana Santa em TZ. No domingo, os vários grupos começaram a chegar à colina, vindos de lugares distintos, com anseios e expectativas especiais. Eu espero uma semana em que encontre muitas nacionidades diferentes e em que consiga parar e absorver este espírito que há aqui em TZ, de comunidade e de apoio uns aos outros. Gostei muito porque isto é um ótimo sítio para parar para pensar, para meditar um bocadinho, para rezar. A minha mãe já tinha vindo e já conheci algumas pessoas que tinham vindo e tinham gostado muito e achei que estava na altura de experimentar também. Até o domingo de Páscoa, esses milhares de jovens estarão compartilhando suas experiências na fé, suas histórias de vida e rezando juntos. Durante o ano todo, os irmãos de TZ recebem semana a semana milhares de jovens, mas para a Semana Santa existe um sentido especial. Eu acho que, sobretudo, o que tratamos de viver com os jovens, semana atrás semana, o KTC, é o mistério da Resurrecção que passa pela cruz. E o fazemos semana atrás semana, mas, claro, na Semana Santa é algo muito especial e particular, porque o tratamos de viver mais profundo. Viver o mistério pascal leva, por vezes, a descobrir uma alegria serena, mesmo na mais dura das provações. Na reportagem de amanhã, vamos continuar acompanhando o trabalho dos grupos e também vamos falar sobre a Carta da Comunidade, uma edição especial com o tema Rumo a uma Nova Solidariedade. de TZ na França, Wagner Bernardes, especial para a Rede Vida.